3 horas da manhã, é o jogo que vamos jogar hoje aqui. Se você curtir, lembre-se de deixar o seu like bem gostosinho e também de se inscrever se você curtir, tá bom? Se você quiser acompanhar os outros vídeos e tal, não se esquece, é muito importante pra mim. Esse jogo aqui, galera, basicamente conta a história de um cara que saiu do trabalho bem tarde da noite, só que ele é meio que viciado em televisão e ele queria de todo jeito assistir televisão enquanto comia uma comidinha ali tranquilamente pra ver o que tava rolando à noite na TV. Enfim, ele queria aproveitar ali o momentozinho dele de descanso, né? Afinal de contas, ele trabalhou o dia todo. Esse é o jogo que vamos jogar hoje e eu peço a sua compreensão para quando eu apertar o play você não se cagar de medo junto comigo e... Beleza, estamos aqui. Já curti muito, né? Essa lâmpada aqui que ilumina tudo amarelo. É uma cor que eu acho bem bacana. Vou avaliar aqui meu apartamento, né, galera? Porque assim, trabalhei o dia todo, o apartamento precisa ser confortável para que eu esteja nele, certo? A televisão funciona por Wi-Fi ou então o cabo está debaixo da mesa, não é mesmo? Interessante. Gostei do sofazinho. Vamos ver o que temos aqui. Uma geladeira de rico, né? Aquelas geladeiras grandonas. Achei perfeito. Tem a pipoquinha, o micro-ondas que temos aqui. Não dá para mexer. Também não dá para passar por aqui. Aqui é o quê? Ah, pera. Isso aqui é uma varanda que não dá para eu ir? Por que eu não consigo ir na minha própria varanda, gente? Eu queria tomar um afrejo quando eu estou cansado? Era pelo menos para isso aqui estar aberto, né? Para eu estar tomando ventinho enquanto eu assisto a TV. Isso aqui era o mínimo que era para ter. Né? Não dá para eu ligar a TV antes também. Isso aqui já é um probleminha, hein, guys? Ih, está passando um carro, hein? Olha lá, ó. Não, eu já sei. Esse carro aí, galera, para quem não sabe, vou explicar para vocês. Esse carro que passou na rua aí são aqueles seguranças que cobram de casa em casa 50 reais por mês para poder fazer a vigilância do bairro, tá ligado? É, eles querem extorquir, galera. Bom, eu acho que eu já vi todo o apartamento. Agora só resta a gente mesmo pegar a pipoca, né? Que está brilhando aqui e colocar no nosso micro-ondas. Uh, atravessou, hein? Perfeito, guys. Eu gosto quando é assim. Não dá para sentar, né? Não, só dá para sentar quando eu terminar a minha pipa, quem ia te fazer? Isso. Vai, pipoquinha, fica pronta aí que eu estou querendo assistir uma TV. Eu gostei muito desse papel de parede aqui do corredor, não é, galera? Uma coisa meio vintage, meio anos 70, assim. Achei bem legalzinha. Nossa, mas a pipoca fica pronta em tempo real, hein? É 30 segundos da vida real, é? Caraca. Beleza, peguei a pipoca. Eu boto aqui. Nossa, por um momento eu achei que o micro-ondas tinha sumido. Eita. Beleza. Vamos comer a pipoca. Apertamos G para comer a pipoquinha. E um assassino... Não, Homem-Araia não. Um assassino está solto, pelo que eu entendi, hein, guys? Pelo que eu entendi, um assassino está solto. Primeiro dia de verão. E só há um jeito de comemorar. Comendo pipoca e assistindo TV, né, meu amor? Nossa, era o Brandon Uri do Panicata Disco ali passando. Que teve uma época na pandemia que ele estava fazendo live. Que massa. Ó, meu personagem já está falando. Hum, entendiando sim, hein, guys? De novo isso, mano? Ih, eu não consigo mudar. Não consigo mudar. E apareceu um símbolo estranho na tela. Ok. Oi? Beleza. Tem alguém batendo na porta. Não sei se é uma boa ideia. E não, galera. Ih, está batendo sem parar. Olha lá. A vigilância passou agora. E não percebeu que provavelmente tem um estranho entrando na minha casa aqui. Isso aqui é a maior das sacanagens. Vou te falar, hein. Isso é a maior das sacanagens. Eu vou ter que ir mesmo, né? Ai, meu Deus. A minha pipoca já sumiu. E quem é, meu anjo? Ih, eu estou andando até lento, ó. Está vendo? Eu passei daqui e eu estou andando lento. Ai, meu Deus. Lá vem susto, não é? Não é aqui. É aqui mesmo. Ai! Nossa, eu quase quebrei o microfone. Não quebrei? Está bom, amigo. Abre aí. O que é isso, velho? Ah, beleza. Ok. Entendi. Está bom, então, meu amor. Ok. Entramos na porta secreta que surgiu na minha sala. E viemos parar aqui num bairro de Londres, né? Aparentemente isso aqui é um bairro de Londres. Para quem não sabe, Londres é exatamente assim. Não dá para correr. Não tem casa atrás. Não. Olha aquilo. Ah, não. Aquilo ali. Eu estou ficando maluco, galera. Eu estou achando que a árvore... Que a árvore era um monstro. Mas essa música está sinistraça. Dá para vir para aqui? Não dá. Eu não consigo subir em nenhuma calçada. Então, só resta a gente andar para frente e descobrir o que nos aguarda na casa de caramba. Eu vou ficar olhando para os lados, porque eu não sou obrigado a sofrer, não, tá? Que susto. Ah, mano. São árvore. Na árvore. Ok. Árvore. Árvore. Não estou gostando. A música está muito bizarra, velho. Mas vamos andando. O que é isso? Ah! Espera, isso é uma árvore, não é não? Mas está piscando. O que é isso, mano? Bicho, uma criatura que se fingiu de árvore. Nossa, isso foi um sonho. Ainda bem. Bicho, eu preciso de ar fresco. Eu preciso tomar um banho. Beleza. Calma, gente. Eu não sei por que uma pessoa, depois de ter um pesadelo, enquanto dorme no sofá da sala, iria tomar um banho. Isso de alguma forma relaxa? Eu não sei, hein? Mas não me parece que relaxa não, hein, guys? Me parece até que piora. E aí, amigão? O que eu vou fazer agora? Ai! Nossa Senhora! Obrigado por jogar, Dev Brothers Teams. Dev Brothers Team. Vejo você depois. Nossa, gente, que bizarro. Não dá para apertar ESC, não? O que é isso, mano? Passei mal. Passei mal. Galera, enquanto eu tentava ver se tinha um outro final aqui, nesse jogo 3 da manhã, eu descobri que enquanto aquelas imagens passam na TV, na verdade, o que estava rolando, vai rolar uns takes das backrooms. Vocês vão ver. Vai passar, né? Os canais de TV, vai passar a propaganda do Nome Aranha, desse assassino que está solto. Só que vocês vão ver que vai aparecer as backrooms. Dêem uma olhada nisso, como é bizarro. Eu acho que é agora, ó. Primeiro tem essa imagem aqui. Ok. Viram? Duas imagens. Olha ali, ó. Essa principalmente. Isso aqui é backrooms total. Olha lá, ó. Viram? Era exatamente isso. Mano, que bizarro. Ou seja, esse game aqui, galera, ele pode ser realmente um jogo que acontece antes desse cara entrar para a backrooms. Olha lá, a porta está tocando. Mas é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tentei. Não tem outro final, infelizmente. Mas é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você realmente curtiu, não esquece de se inscrever, pelo amor de Deus, tá bom? E deixa o seu like também se você realmente curtiu o vídeo. É isso. A gente se vê amanhã. Muito obrigado e até mais. Falou.